Boa noite a todos, vocês não conseguem alcançar o grau de satisfação que particularmente tenho em ter este evento, porque isso é o ápice de muita luta, vocês não fazem ideia do que é criar e aprovar e conseguir chegar a esse ponto num empreendimento dessa natureza. Eu posso assumir um compromisso com vocês hoje, muito tranquilamente, conhecendo a Arapiraca, que aos poucos o venho conhecendo, para dizer a vocês que aqui nós somos tão bem recebidos, nos sentimos tão em casa, desde o princípio, com o apoio de todos vocês, e que eu não vou nomear aqui porque eu vou correr o risco de esquecer alguém importante. Por isso que eu estou me dirigindo a todos de maneira genérica, mas assim de coração aberto. Nós estamos fazendo hoje, temos a certeza, um empreendimento mais consistente na região mais promissora de Arapiraca. E isso nos dá uma segurança muito grande de retribuir todo esse carinho que vocês tiveram para conosco. Então eu agradeço muito, em especial a parceria do Sr. José Alexandre, uma pessoa da estatura que é, conhecida como é, com tudo que ele fez aqui na cidade, de todos os meus parceiros, dos meus sócios, dos meus demais parceiros que vieram nos prestigiar, viajando de outras cidades, só para estar aqui na festa conosco. E o Marquinhos acabou de chegar agora, seja bem-vindo, e aproveitem a festa. Não vou me alongar, mas muito obrigado pela presença de vocês, e por todo o apoio que vocês nos deram, desde o princípio. Boa noite, aproveitem o show. Muito obrigado. É uma nova Arapiraca, Sr. José Alexandre, que começa agora. Boa noite, curtam o show de Milani, Hora e Banda. Boa noite, curtam o show de Milani, Hora e Banda. Boa noite, curtam o show de Milani. Boa noite, curtam o show de Milani, Hora e Banda. Boa noite, curtam o show de Milani, Hora e Banda. Boa noite, curtam o show de Milani, Hora e Banda. Boa noite, curtam o show de Milani, Hora e Banda. Boa noite, curtam o show de Milani, Hora e Banda. Boa noite, curtam o show de Milani, Hora e Banda. Boa noite, curtam o show de Milani, Hora e Banda. Boa noite, curtam o show de Milani, Hora e Banda. Boa noite, curtam o show de Milani, Hora e Banda. Na bruma leve das paixões que vem de ter Tu vem chegando e vai brincar, não vem brincar No meu cavalo vem tudo, há pelo vento E só para quando nossas mãos não farão Tu vem, tu vem, eu já escuto os testes Tu vem, tu vem, eu já escuto os testes A voz do anjo sussurrou no meu ouvido E aí 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 Tchau, tchau.